A Bruna teve a Mia há dois meses. Toda vez que precisa sair de carro, coloca a Mia no bebê conforto. A cadeirinha é do meu primeiro filho, né? Que ainda é possível de usar. E a gente tá aproveitando, que ele já tá no assento e eu tô na cadeirinha dele agora. Ela segue a risca, o que determina a lei. Eu sei que se alguma coisa aconteceu, eu der uma freada, ela vai tá segura, não vai pra frente. O bebê conforto é adequado para recém-nascidos até um ano e deve ser instalado voltado para trás. Oferecendo mais proteção para a cabeça, pescoço e coluna vertebral em caso de impacto. Enquanto a cadeirinha é usada para crianças de um até dez anos com adaptações de acordo com o peso e tamanho. E tem bebê conforto e cadeirinha para todos os gostos e bolsos. Nessa loja onde estamos, os preços variam de R$ 479 até R$ 3.299. Só que essa cadeirinha aqui, ela serve desde um recém-nascido até uma criança de dez anos. E de acordo com o que a criança vai crescendo, você vai tirando os adaptadores. E dá até para acompanhar o crescimento da criança. Fez de zero a 13 quilos, fez um ano, já pode trocar por uma cadeirinha que vai de 9 a 36, que é até o final da etapa. O número de veículos irregulares neste mês de férias assusta. Só nos primeiros 15 dias de julho, a Polícia Rodoviária Federal flagrou 58 crianças viajando sem proteção. Número bem superior ao mesmo período do ano passado. Nós já flagramos mais do que o dobro de crianças que foram transportadas o ano passado fora do dispositivo de retenção infantil, que é a popular cadeirinha. Isso nos traz uma preocupação muito grande, porque as crianças que estão sendo vítimas de lesões graves ou mortes têm acontecido. E o simples uso da cadeirinha pode evitar essas tragédias. A infração é gravíssima, com multa de R$ 293,47 e sete pontos na CNH. A PRF vai interromper a viagem toda vez que a gente encontrar uma criança fora da cadeirinha. A viagem fica interrompida e o motorista, os familiares, têm que trazer uma cadeirinha ou o dispositivo de retenção infantil adequado para a idade para prosseguir a viagem. Aprende está o nosso corte de R$ 304,47 e sete pontos na CNH. Aprende está o seu corte de R$ 305,22 e sete pontos na CNH.